E hoje eu vim mostrar os meus presentes de aniversário. Pra quem não sabe, eu fiz aniversário dia 2 de janeiro. E aí, eu resolvi esperar um pouquinho e mostrar pra vocês os meus presentinhos. Bom, gente, eu não vou enrolar nesse vídeo, vou mostrar realmente os presentes que eu ganhei rapidão. Então, eu vou começar primeiro, porque eu já estou com ele, mas veio nessa caixinha aqui, ó. Nessa aqui eu achei de extremo bom gosto. Tá até amassadinha, né? Porque eu já abri, já usei e tudo. E foram esses brincos, olha que joia, mas preciosa, olha isso, gente. Olha isso, ó. Fiquei encantada nesses brincos, foi uma amiga minha que me deu, a Letícia, beijo. E eu apaixonei, menina, apaixonei nesse brinco, achei a coisa mais preciosa, tirando a embalagem. Gente, sou muito também de embalagem, assim, sabe? Porque você sente o cuidado. Não da pessoa em si, mas você sente cuidado, a loja, enfim. E da pessoa também que te deu, mas olha que brinco incrível. Ai, gente, fiquei apaixonada nesse brinco. E aí, também, me dei de presente, lógico, o primeiro cílios que eu estou... Deixa eu me exibir um pouco pra vocês. Olha, fiz extensão de cílios. Ele não é totalmente preto, no finalzinho ele tem um toque marronzado, pra deixar um pouquinho mais claro, olha. Me dei de presente alongamento de cílios. Mas isso aí já tem vídeo no canal, enfim. Me dei também de presente, gente. Vamos me presentear, que eu não sou besta. Essa bolsa da Xim, ó. Olha que preciosidade essa bolsa. Coisa linda. E ela vem com correntinha também, ó. Ela vem com a alça, né, maior, caso você queira. Mas vem também somente com a correntinha. Correntinha não é muito... Tem impressão, é a impressão que ela vai descascar. Mas, ó, qualquer coisa arranca ela daqui. Acho que dá pra arrancar. Mas achei linda. Linda, linda, linda. E aí, essa bolsa não parece, né? Parece que ela é pequena, ó. Ela realmente é pequena, mas por dentro, olha o espaço que essa bolsa... Opa! Caiu até a coisa... O espaço que essa bolsa tem, ó. E ela é bem reforçadinha, viu? Essa coisa aqui. É linda, me deixe presente também. E os presentes não pararam por aí. É claro que não, me deu um cabelo falso. Gente, eu tenho uma mania. Que assim, eu enjoo muito fácil, né? Então, eu compro peruca, essas coisas pra usar de vez em quando pra não mexer no meu cabelo. Porque eu não quero alisar o meu cabelo nem nada. E a mulher, se você também é como eu, assim, ansiosa, quer mexer no cabelo todo o tempo. Eu vou e compro coisas pra me auxiliar, entendeu? Então, por exemplo, eu compro esse rabo de cavalo aqui, ó. Loiraço. Claro, né, gente? Que eu tenho que amarrar meu cabelo num coque bem fininho e tudo. Mas é basicamente assim, ó, que fica. Olha isso. Quem é essa loira, gente? Quem que é essa loira, ó? Babá. E aí, tem veio um grampinho e tal, mas eu vou comprar outro igual pra fazer mais volume. Porque eu tenho muito cabelo, acaba não tampando o meu coque. E ele é bem comprido, ó. Mas eu vou fazer um vídeo aplicando ele pra vocês aqui com ele, tá bom? Outro presentinho que eu ganhei, mas aí já foi dos meus pais. Eu amei, gente. Olha isso. Que sandalinha linda. Tá até meio sujinha que eu já usei. Sou besta. Gente, olha que coisa linda. Olha esses detalhes. Gente, gente. E amarelinha, então combina com muita coisa. Porque eu tenho bastante aqueles vestidos longos, mais coloridinho. Gente, com shortinhos, jeans, combina com tudo. Olha que sandália linda. E essa transparênciazinha aqui, eu acho muito mara. Assim, fica uma coisa bem... Sabe? E se tá com a unha bem feitinha, coisa que raramente estou... Mas se tá com a unha... Olha, gente. Fiquei apaixonada nessa sandalinha. Ainda dos meus pais também ganhei esse brinquinho aqui. Que é fazendo uma figuinha, sabe? Com os dedinhos. Olha só que graça. É um brinco bem delicado. A unha tá maravilhosa, né? Disfarça. Olha só. É bem delicadinho, gente. Eu achei, assim, uma delicadeza. Olha. E fica lindo. Dá um destaque, sabe? Por mais que ele é pequenininho, ele fica delicadinho. Ele dá aquele destaque. Tô colocando aqui na caixinha. Eu amei esse brinquinho. E aí, também, do Luiz, ganhei. Do meu boy, ganhei esse anel de coroa. Olha isso. Gente, achei a minha cara. Porque, quem não sabe, eu tenho essa tatuagem. Então, sou apaixonada por coroas. Majestade. A majestade. Sabe? Ó. Olha que coisa linda. E aí, coloca assim, né? A gente coloca pra pessoa ver. Eu coloco pra eu ver mesmo o que sou eu. Ó. Ah, gente. Fala sério. Coisa linda, ó. Eu apaixonei. Ele é rosa. Amo rosa. Amo coroa. Eu amei esse presente. Amei mesmo. E eu escolhi. Outra coisa que eu me dei de presente. Dá licença. Foi um iPhone, né, gente? Me dei de presente um iPhone 12. Presente de Natal, de aniversário, né? Que daí a gente já soma. É muito perto uma coisa da outra. E aí, me dei de presente também um iPhone. Vou fazer um vídeo mostrando ele pra vocês, com certeza. Porque foi do canal que eu tirei a grana pra tirar esse iPhone. Assim, vocês são incríveis. Muito obrigada por me acompanharem. Então, eu me dei um iPhone de presente. Bom, gente. Até teve outros presentinhos, assim. Mas eu não estou com eles aqui nesse momento, tá? Tipo, roupa. Essas coisas que eu já usei. Tá pra lavar, enfim. Mas eu queria realmente mostrar alguns presentes pra vocês. Porque eu fiquei muito, muito feliz. Tá bom? Com esses presentes. Amei. Quem me deu esses presentes também, muito obrigada. Sou apaixonada por todos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria compartilhar com vocês. Um super beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.